Bom dia, meus queridos do nono ano. E aí, como estamos? E o final de semana? Tudo na paz do Senhor? Muito bem. Estamos nós aqui, mais uma vez, com a nossa querida amiga química. Continuamos falando sobre ela, continuamos falando sobre os nossos átomos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as ligações químicas. Como acontecem essas ligações? Por que existem vários compostos? Por quê? Porque os átomos se unem, os átomos cedem elétrons. Então, tudo isso nós vamos ver a partir dessa formação das ligações químicas. E o que é exatamente essa ligação? Porque o diamante é duro e o sal não, se ambos são cristais. Eles possuem ligações químicas diferentes, ou seja, eles se unem de formas diferentes. A ligação química que dá origem ao diamante é uma ligação covalente, molecular ou homopolar. Por que essas três palavras? Porque eu posso falar de ligação, desse tipo de ligação, ou chamando ela de covalente, ou de molecular ou homopolar, certo? Nós vamos conhecer e saber o que é essa minha ligação covalente. Já a ligação que existe no sal comum de cozinha é a ligação iônica, eletrovalente ou heteropolar, certo? Então, por que eles são diferentes? São cristais, mas são diferentes. Porque a forma de união dos seus átomos é diferente. Eu vou ter no diamante uma ligação covalente, que é a ligação entre metais e ametais. E no caso do sal de cozinha, eu vou ter uma ligação iônica, ou seja, eu vou estar cedendo íons. E aí eu vou ter a ligação entre, normalmente, entre metais, entre ametais e ametais, tá certo? Tabela periódica dos metais e não metais. Qual a diferença entre eles? Existem características que vão fazer com que eles sejam diferentes. Por isso que na tabela, a sua coloração, ela é diferente. Destacando principalmente metais e não metais. Por quê? Porque cada um tem as suas especificidades, ou seja, cada um vai ter as suas características que vale incluir no grupo dos metais ou dos não metais. Os metais formam substâncias simples. Os não metais também formam substâncias simples. Os metais, no geral, conduzem corrente elétrica e muito calor. Já os não metais não têm essa característica. Eles não conduzem eletricidade, não conduzem calor. Os metais podem se transformar em lâminas e fios. No caso dos não metais, eles não têm essa capacidade. Eu não posso transformá-lo em lâmina. Não posso transformá-lo em fio. Se ele não é bom condutor de corrente elétrica, então ele também não vai ser... Eu não tenho como transformá-lo em fios. Algumas características que os definem. Os meus metais, no geral, são sólidos nas condições ambiente. Diferente dos meus não metais, porque eles podem ser sólidos, líquidos ou em forma de gases nas condições ambientais. Então, essas são basicamente as principais características que eu vou conseguir definir entre o que é metal e o que é um não metal. Essas são as características que vão diferenciá-los. Tá certo? Grupo de substâncias. As minhas substâncias, elas podem ser divididas, de acordo com a sua ligação, nesses três grupos. Iônica, molecular ou metálica. Que aí eu vou ter a ligação iônica, ligação covalente, que é a minha molecular, ou uma ligação metálica. Que aí vai ocorrer principalmente entre os meus metais. Por isso o nome, tá certo? Quais são esses tipos? Os meus metais vão formar as minhas ligações metálicas, como o próprio nome tá dizendo. Então, eu vou ter sempre a união de dois metais formando esse tipo de ligação. Então, quando eu falar em uma ligação metálica, vocês vão lembrar, são sempre dois metais que estão se unindo, estão cedendo elétrons, tá certo? A minha ligação iônica, diferente dos outros grupos, ela vai ter uma situação. Eu posso ter a união de um metal com um não metal. Essa é a principal característica da minha ligação iônica. Já as minhas ligações covalentes, ela vai acontecer sempre entre dois não metais. Certo? Então, metálica, metal com metal. Iônica, metal com um não metal. E a minha covalente, não metal com um não metal. A minha distribuição eletrônica e a teoria do octeto. Por que eu coloquei isso aqui em minha ligação? Por que? A gente já viu a distribuição eletrônica, como ela deve acontecer. As suas camadas, que vai de K a Q. A formação das suas subbases, que aí eu vou ter um S2 para a minha camada K. Dois S2, dois P6 para a minha ligação L. E assim sucessivamente. Para que eu possa fazer o quê? Distribuir os elétrons que estão presentes no meu elemento químico, de acordo com a sua formação. E existe o que a gente chama de teoria do octeto. O que é esse nome tão estranho, professora? É muito simples. Tem até uma brincadeirinha aí que diz assim. Eu ficaria mais nobre se, sem este meu elétron da terceiro nível, se você quiser, eu lhe dou este meu elétron. Então, observe que aí o meu sódio, ele está cedendo o elétron que tem na sua terceira camada. O que é camada? Camada são essas linhas esféricas que estão ao redor do meu elemento. No meu sódio, a minha primeira camada, ele tem dois elétrons. A minha terceira camada tem oito elétrons. Segunda camada. E a minha terceira camada só tem um elétron. Já do outro lado, o meu cloro, ele diz assim. Oba, obrigado. Estava mesmo precisando de mais um elétron para adquirir estabilidade. Então, o que é essa teoria do octeto? Quando eu vou fazer a minha união entre os átomos, de acordo com as ligações, aquele que tem menos elétrons na sua última camada, que aí, nesse caso, é o sódio, que tem menos elétrons, porque a terceira camada dele só tem um elétron. Então, o que é que acontece? Ele vai ceder esse um elétron para o cloro, porque aí ele completa a sua terceira camada e fica estável. E aí, de acordo com como ele cede, ele deixa de existir a sua terceira camada. Então, o que é a teoria do octeto? É fazer com que os meus átomos estejam estáveis. Como isso acontece, professora? De acordo com a ligação química que eles forem realizar, alguém vai ganhar elétrons e alguém vai perder elétrons para que ganhe-se essa estabilidade. Tá certo? Essa estabilidade, ela se mostra principalmente na minha ligação iônica. Por quê? Porque, como o próprio nome está dizendo, eu vou ter íons sendo cedido. Certo? Como o próprio nome já diz, a ligação iônica ocorre com a formação de íons. A atração entre os átomos que formam o composto é de origem eletrostática. Sempre um dos átomos perde elétrons, enquanto o outro vai receber. O átomo mais eletronegativo arranca o elétron do átomo menos eletronegativo. Como ele tem? Observe aí o sódio. Ele tem somente um elétron na sua camada e o cloro tem mais elétrons na sua última camada. Então, o que é que acontece? Quem tem mais elétrons termina ficando carregado, a sua carga fica mais forte. Como a sua carga é mais forte, o que acontece? Ele atrai o outro elétron que está no outro elemento químico, porque ele tem menos carga, então ele está mais fraco. Essa é sempre a tendência. E aí, a minha ligação iônica se dá justamente aí. Alguém vai ceder elétrons para o outro e o outro vai receber esse elétron. Quando ele cede o elétron, ele passa a ficar positivo. Ele é o que a gente chama do meu cátion e ele vai receber o símbolo positivo. Sempre quem doa elétrons é quem fica positivo, é o meu cátion. Quem recebe o elétron, que nesse caso foi o cloro, ele passa a ser o meu ânion. E aí ele fica o que a gente chama de negativo. Ele ganha o símbolo de negativo. Certo? Então, lembrem, quem doa passa a ser chamado de cátion, recebe o símbolo positivo. Quem recebe vai ser chamado de ânion e fica com o símbolo negativo. Esse símbolo negativo ou positivo, ele pode ser, ele pode ter números. Como assim, professora? No caso do sódio, como ele só cedeu um elétron, então ele só recebeu o sinalzinho de positivo, porque ele cedeu apenas um. Se ele tivesse cedido dois elétrons, ele ficaria ali com dois mais, porque ele cedeu dois elétrons. O cloro, se tivesse recebido dois elétrons, estaria com dois menos. Então, a quantidade de elétrons que ele vai ceder vai dizer como vai ficar o seu símbolo. Se apenas positivo ou negativo, ou se ele vai ter alguma numeração dizendo quantos átomos ele cedeu e quantos átomos ele recebeu. Ligação covalente simples. É um tipo de ligação que ocorre quando os dois átomos precisam adicionar elétrons em sua última camada. Ligação realizada entre um não metal e outro não metal. Essa é uma das principais características da minha ligação covalente. Eu vou ter sempre dois não metais fazendo essa união. somente o compartilhamento é que pode segurar que esses átomos atinjam a quantidade de elétrons necessária na sua última camada. Cada um dos elétrons envolvidos entra em um elétron para a formação de um par compartilhado, que a partir da formação passará a fornecer ambos os átomos. A principal característica nessa diferenciação é a seguinte. A minha ligação iônica, ele deu, ele cedeu um elétron, ficou totalmente sem. Na minha ligação covalente, vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque os dois elétrons ou os dois elementos químicos, eles não vão um ceder para o outro. Eles vão se unir. Se eu tenho um último elétron na minha camada e eu tenho um na outra, então eles vão se unir formando pares de elétrons e ganham estabilidades juntos. Na minha ligação iônica, um vai ganhar estabilidade sozinho. Por quê? Porque ele vai ganhar elétron do outro. Na minha ligação covalente, eles vão se unir e ganhar estabilidades juntos. Os dois elementos químicos, tá certo? O par de elétrons compartilhado é formado por um elétron de cada um dos átomos ligantes. Então, eu vou ter sempre a união de um átomo, de um elemento químico com o outro, a partir dessa união dos elétrons. Observe aí que tem assim, forma de línios, e aí tem somente, como se fosse duas... dois triângulos, um vermelho e um verde, eles estão se unindo. Eu tenho a forma molecular, que aí, nesse caso, é um símbolo do meu elemento químico, e mais os elétrons, que eles se uniram, e a minha estrutural plana, que aí eu vou ter as duas, no caso, o símbolo do meu elemento químico, e apenas um traço. Esse um traço significa que ele cedeu um elétron. Foi cedido apenas um elétron para cada um deles, tá certo? Na minha ligação covalente, os compostos covalentes também podem ser representados pela fórmula estrutural, na qual cada par compartilhada é representado por um traço. Então, eu posso, na minha ligação covalente, mostrar a minha ligação de três formas. Quais são essas três formas? A fórmula molecular, que aí eu vou ter o nome, no caso, o símbolo do elemento químico, e quantos átomos ele precisou para se estabilizar. A minha forma eletrônica, que aí eu vou ter o símbolo do meu elemento químico, e eu vou ter pontinhos mostrando a minha estabilidade. Na regra do octeto, normalmente o átomo está estável quando ele tem em sua eletrosfera oito átomos. Observem, principalmente, aí onde tem oxigênio 2. Olha aí, na segunda tracinha. Observe que ele tem dois pontinhos em cima, dois do lado, e dois embaixo. Então, o que é que acontece? Ele tem, cada um deles só tem seis elétrons. Então, isso quer dizer que ele não está instável. Quando é que ele vai passar a ser estável? Quando ele unir os dois átomos que estão faltando. Um vai ceder de um oxigênio e outro do outro. E aí, você observe que existem aí circulado de amarelo a união desses átomos. E aí, quando eu faço essa união desses átomos, eu deixo o meu elemento instável, que também pode ser representado na sua forma estrutural. Como, por exemplo, o hidrogênio, eu tive apenas uma ligação, então, eu tenho um traço. O oxigênio, ele teve duas ligações, dois traços. Observem o nitrogênio. O nitrogênio se uniu com três ligações, então, eu vou ter três traços mostrando essa ligação. O meu H2O, observe que eu vou ter dois oxigênios se unindo, dois hidrogênios se unindo a um oxigênio. Então, é uma ligação de cada um deles. Então, um traço para cada ligação, certo? Então, na minha ligação covalente, eu posso demonstrar as ligações nessas três formas. Na molecular, apenas o elemento químico e a quantidade de ligações, nesse caso, em números. A minha fórmula eletrônica, que aí eu vou utilizar esses pontinhos para direcionar a quantidade de elétrons ao redor do meu átomo. E a minha fórmula estrutural, que aí eu vou ter um traço dizendo quantas ligações aconteceram entre os átomos. E a minha ligação metálica, é uma das mais simples, que aí eu vou ter a ligação entre metais, daí o nome da ligação metálica, sempre vai ter metais. E o que é exatamente? Os metais são constituídos por seus cátions mergulhados em um mar de elétrons. Então, eu vou ter, imagine assim, água e açúcar. Água, positivo, açúcar, negativo. Quando eu misturo, um átomo positivo atrai o negativo e eu tenho aquela mistura que eu não consigo direcionar quem é açúcar e quem é água. Então, a minha ligação metálica, ela une os átomos positivos e negativos, formando esse emaranhado que vocês estão conseguindo visualizar aí. Então, a minha ligação metálica é como se fosse a união entre os átomos positivo e negativo, formando como se fosse uma rede que eles ficam unidos e eles não se soltam, não se desfazem. O que são eletrólitos? Oh, que palavra estranha, mas é muito simples. São substâncias químicas que formam íons quando dissolvidos em água ou outro solvente e assim produzem soluções que conduzem a eletricidade. Então, eu vou ter algumas misturas que elas têm essa capacidade de conduzir a eletricidade. Então, quando essa mistura conduz a eletricidade, ela é conhecida e é chamada de eletrólitos. Quando eu não tenho um eletrólito? Quando a minha mistura, ela não conduz a eletricidade. Por exemplo, a glicose, a glicerina, eles não conseguem conduzir a eletricidade. Então, eles não são considerados eletrólitos. Só posso dizer que eu tenho uma mistura chamada de eletrólito se ele produzir ou conduzir a eletricidade. Que há algumas substâncias como ácidos, bases e alguns sais. Tá certo? De forma bem resumida, por que eu preciso de ligações químicas? É uma busca de estabilidade. Os átomos, eles buscam essa estabilidade de acordo com a regra do octeto que eu disse logo no início. Quando é que eu vou ter uma estabilidade? Quando a minha última camada do elétron tiver, do elemento químico, tiver oito elétrons na sua última camada. Aí, ele é considerado instável. E aí, se ele não é, ou se ele não tem essa quantidade de elétrons na sua última camada, ele precisa fazer ligações que consiga fazer com que ele consiga a sua instabilidade. E aí, eu posso ter a minha ligação iônica, que como eu disse no início, vai acontecer entre um metal com um não metal. E a principal característica, ele vai ceder elétrons. Certo? Ele dá um elétron para o outro. Um vai ganhar elétrons e o outro vai perder elétrons. Tá certo? Então, essa é a principal característica da iônica. alguém vai ceder elétrons e alguém vai ganhar elétrons. A minha ligação covalente, ela é aquela ligação que acontece entre o não metal com o não metal também. E qual a característica? Eles vão se unir ganhando estabilidade juntos. Os dois elementos químicos que estiverem envolvidos na minha ligação covalente, eles vão se unir em átomos ganhando estabilidade juntos. Um não vai dar para o outro, eles vão se unir, vão ceder elétrons e ficar unidos um no outro ganhando estabilidade juntos. E a minha ligação metálica, que é o quê? Dois metais que vão estar se misturando. Eles formam o que a gente chama de liga metálica. Por que liga metálica? Porque a partir do momento em que os meus elétrons positivos e negativos se atraem e se misturam, eles se unem. Depois dessa união, eu não tenho mais como haver a separação deles. Então, a principal característica da minha ligação metálica é justamente essa união entre positivo e negativo que dá uma instabilidade a todos eles e dá essa união entre os átomos. Certo? Meus queridos, ficamos por aqui com mais uma aula de química com as minhas ligações químicas hoje, tá certo? Então, é isso. Qualquer dúvida eu vou estar online para que a gente possa tirar essas eventuais dúvidas e resoluções de atividades.